TVC é a TV mais perto de você, nós estamos aqui registrando aqui ao ponto de ônibus que mudou O ponto que seria ali no segundo quarteirão, agora passou pra cá Agora é o momento que os passageiros embarcam no ônibus E aqui, sem cobertura, sem nada Aqui quando chove as pessoas ficam aqui debaixo da chuva Está aí a TVC mostrando as imagens aqui do ponto de ônibus, o novo ponto de ônibus Está ali ó, aqui é interessante porque aqui é vaga pra dois carros, né? É um da Costa Leste e também ali é da Amparo Nós estamos aqui com um passageiro aqui, o que o senhor acha da mudança de ponto? É muito ruim, né? A mudança é muito, muito ruim Porque aqui nós ficamos expostos ao tempo, né? No outro local, com chuva, se protegia do sol, se protegia da chuva Aqui não tem proteção nenhuma Quer dizer que os passageiros aqui ficam numa situação muito desagradável É verdade, inclusive a gente, né? Onde, foi ontem? É, 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 aqui eu fiquei, peguei chuva aqui esperando o ônibus Porque não tem nenhuma proteção Peguei muita chuva aqui, ó Está aí pra você a TVC mostrando aí a dificuldade aí Mais uma dificuldade aqui na cidade de Maricá TVC, a TV mais perto de você Tchau, tchau, tchau